Teus olhos cintilantes brilham Como as estrelas desta órbita Te digo com loucura, te digo com ternura Que sinto-me não se há de ter-te Meus lábios vermelhos de desejo Do sangue que circula no teu peito Te dizem com loucura, te dizem com ternura Que ter-te até já sinto direito Na onda do amor nos vamos encontrar Nos iremos sentir e tocar Sentindo nossa dor, cruzando nosso olhar Sentir nosso calor e amar Na onda do amor nos vamos encontrar Nos iremos sentir e tocar Sentindo nossa dor, cruzando nosso olhar Sentindo nosso calor e amar Repara ao dizer-te que te amo Prometo coroar-te de rainha Te digo com loucura, te digo com ternura Será rainha do meu coração E ao vermelho, te dizem com ternura E ao ver-te as meninas dos meus olhos Sentilam como o sol que nos dá vida Te dizem com loucura, te dizem com ternura Te quero e não vais dizer-me não Na onda do amor nos vamos encontrar Nos iremos sentir e tocar Sentindo nossa dor, cruzando nosso olhar Sentir nosso calor e amar Sentir nosso calor e amar Na onda do amor nos vamos encontrar Nos iremos sentir e tocar Sentindo nossa dor, cruzando nosso olhar Sentir nosso calor e amar Sentir nosso calor e amar Sentir nosso calor e amar